E aí galera, mais um pouquinho desse peixe aqui pra vocês Esse peixe aqui, deixa eu olhar mais um pouquinho ele aqui Esse aqui é um peixe chamado Moré, tá? É um peixe que está em extinção aqui no nosso rio E a gente vai soltar ele, né? Pra ele reproduzir e vir mais peixe pra gente aí É um peixe muito bom de se comer, mas como está em extinção a gente vai soltar ele Vou mostrar aqui pra vocês como a gente vai soltar ele A gente preserva também o meio ambiente, né? E aqui a gente está preservando, né? Soltando uma espécie dessa rara Um peixe de água doce, um peixe que você vê aqui, ó, lindo Ele tem um prateado aqui assim, ó, perto das escamas, você vê aqui perto É um peixe calmo também, ó, você vê que ele não é um peixe agressivo, é um peixe calmo Então a gente vai fazer aqui, soltar ele aqui pra vocês verem É, aí Se vocês gostaram, galera, deixa o like, deixa o comentário Um abraço aí pra vocês, todos os inscritos Quem está chegando aí, se inscreve também Um abraço pra vocês, é, ó Vai lá Vai lá Deixa ele descansar um pouquinho aqui pra ele Pra ele Ui, galera Ui, galera Tchau Tchau